E a menina Ana Lívia, que recebeu recentemente um transplante de coração, foi internada na UTI do Hospital Infantil. Vamos falar novamente com Lívia de Oliveira, que tem as informações. Eu estou aqui em frente ao Hospital Infantil, onde a menina Ana Lívia está internada. Ela está na UTI, respira por aparelhos e o quadro de saúde dela é bastante grave. A Ana Lívia passou por um transplante cardíaco no dia 1º de junho. E teve alta no dia 11 de setembro. Nós, inclusive, acompanhamos a alta dela. Ela estava super bem, é uma menina super alegre, estava muito grata e demonstrou essa gratidão à equipe médica. E ela já fez dois retornos, aqui é o hospital, semanalmente ela vem fazer os acompanhamentos. O último retorno foi na sexta-feira passada e ela estava muito bem. O quadro de saúde, de acordo com os médicos, era excelente. No entanto, na noite de ontem, ela teve uma convulsão e precisou ser internada. Por causa do transplante, a saúde da Ana Lívia é muito frágil. Ela precisa tomar remédios que são imunossupressores para que o corpo não rejeite o novo órgão. E esses remédios, então, deixam a imunidade dela muito baixa. Ela precisa de um acompanhamento constante, precisa evitar aglomerações, enfim, vários tipos de situações que podem causar contaminação. A Ana Lívia, ela levava uma vida normal até dezembro do ano passado, quando ela teve uma infecção, possivelmente viral. E aí, esse vírus ou uma bactéria atingiu o coração de uma forma muito agressiva e, por isso, ela precisou do transplante. Nós que acompanhamos aqui toda a história dela, os meses que ela ficou no hospital, a espera do transplante até o início de junho e depois na recuperação, estamos torcendo muito para que ela vença mais essa batalha e que ela tenha uma rápida recuperação. Lívia de Oliveira para o Jornal Tarobá. Lívia de Oliveira para o Jornal Tarobá. Obrigado.